Livro em áudio com elaboração de Cristiane Batista, inscreva-se, grata. Os Estímulos e as Fontes dos Sonhos Freud Há um ditado popular que diz que os sonhos são uma consequência da indigestão, e isso nos ajuda a entender o que se pretende dizer com estímulos e fontes dos sonhos. Por trás desses conceitos há uma teoria segundo a qual os sonhos são o resultado de uma perturbação do sono, não teríamos um sonho a menos que algo de perturbador acontecesse durante nosso sono, e o sonho seria uma reação a essa perturbação. Os debates sobre as causas estimuladoras dos sonhos ocupam um espaço muito amplo na literatura sobre o assunto. Obviamente, esse problema só poderia surgir depois de os sonhos se terem tornado alvo de pesquisas biológicas. Os antigos, que acreditavam que os sonhos eram inspirados pelos deuses, não precisavam ir em busca de seu estímulo, os sonhos emanavam da vontade de poderes davínos ou demoníacos, e seu conteúdo provinha do conhecimento ou do objetivo desses poderes. A ciência foi imediatamente confrontada com a questão de determinar se o estímulo ao sonho era sempre o mesmo ou se haveria muitos desses estímulos, e isso envolvia a questão de a explicação das causas dos sonhos se enquadrar no domínio da psicologia ou, antes, no da fisiologia. A maioria das autoridades parece concordar na suposição de que as causas que perturbam o sono isto é, as fontes dos sonhos podem ser de muitas espécies, e que tanto os estímulos somáticos quanto as excitações mentais podem vir a atuar como instigadores dos sonhos. As opiniões diferem amplamente, contudo, na preferência demonstrada por uma ou outra fonte dos sonhos e na ordem de importância atribuída a elas como fatores na produção dos sonhos. Qualquer enumeração completa das fontes dos sonhos leva ao reconhecimento de quatro tipos de fonte, e estes também têm sido utilizados para a classificação dos próprios sonhos. São eles, 1, estímulos sensoriais externos, objetivos, 2, estímulos sensoriais internos, subjetivos, 3, estímulos somáticos internos, orgânicos, e, 4, fontes de estimulação puramente psíquicas. 1, estímulos sensoriais externos, objetivos. O jovem Strumpel, filho do filósofo cujo livro sobre os sonhos já nos deu várias ideias acerca dos problemas oníricos, publicou um célebre relato de suas observações sobre um de seus pacientes, que sofria de anestesia geral da superfície e do corpo e paralisia de vários de seus órgãos sensoriais superiores. Quando se fechava o pequeno número de canais sensoriais desse homem que permaneciam abertos ao mundo exterior, ele adormecia. Ora, quando nós mesmos desejamos dormir, temos o hábito de tentar produzir uma situação semelhante à da experiência de Strumpel. Fechamos nossos canais sensoriais mais importantes, os olhos, e tentamos proteger os outros sentidos de todos os estímulos ou de qualquer modificação dos estímulos que atuam sobre eles. Então adormecemos, muito embora nosso plano jamais se cancrita as inteiramente. Não podemos manter os estímulos completamente afastados de nossos órgãos sensoriais, nem podemos suspender inteiramente a excitabilidade de nossos órgãos dos sentidos. O fato de um estímulo razoavelmente poderoso nos despertar a qualquer momento é prova de que, mesmo no sono, a alma está em constante contato com o mundo extracorporal. Os estímulos sensoriais que chegam até nós durante o sono podem muito bem tornar-se fontes de sonhos. Ora, há inúmeros desses estímulos, que vão desde os inevitáveis, que o próprio estado de sono necessariamente envolve ou precisa tolerar de vez em quando, até os eventuais e excessivos, que podem pôr termo ao sono. Uma luz forte pode incidir sobre os olhos, ou um ruído pode se fazer ouvir, ou alguma substância de odor pronunciado poderá estimular a membrana mucosa do nariz. Por movimentos involuntários durante o sono, podemos descobrir alguma parte do corpo e expolar sensações de frio, ou, mediante uma mudança de posição, podemos provocar sensações de pressão ou contato. É possível que sejamos picados por um mosquito, ou algum pequeno incidente durante a noite talvez afetivários dos nossos sentidos ao mesmo tempo. Alguns observadores atentos coligiram toda uma série de sonhos em que houve uma correspondência tão grande entre um estímulo constatado ao despertar e uma parte do conteúdo do sonho que foi possível identificar o estímulo como a fonte do sonho. Citarei uma série desses sonhos apresentada por Dixon, 1855, P527 e seguinte, que podem ser ligados a uma estimulação sensorial objetiva e mais ou menos acidental. Todo ruído indistintamente percebido provoca imagens oníricas correspondentes. Uma trovoada nos situa em meio a uma batalha, o cantar de um galo pode transmudar-se no grito de terror de um homem, o ranger de uma porta pode produzir um sonho com ladrões. Se os lençóis da cama caírem durante a noite, talvez sonhemos que estamos andando-nos de um lado para o outro, ou então caindo em água. Se estivermos atravessados na cama e com os pés para fora da beirada, talvez sonhemos que estamos à beira de um tremendo precipício ou caindo de um penhasco. Se a cabeça vai parar debaixo do travesseiro, sonhamos estar debaixo de uma pedra enorme, prestes a nos soterrar sob seu peso. Os acúmulos de sêmen provocam sonhos lacivos e as dores locais produzem ideias de estarmos sendo maltratados, atacados ou feridos. Meyer, 1758, p. 33, sonhou, certa feita, que era dominado por alguns homens que o estendiam de costas no chão e enfiavam uma estaca na terra entre seu dedão do pé e o dedo ao lado. Enquanto imaginava essa cena no sonho, acordou e verificou que havia um pedaço de palha entre seus dedos. Em outra ocasião, segundo Ennings, 1784, p. 258, quando Meyer apertara muito o colarinho da roupa de dormir no pescoço, sonhou que estava sendo enforcado. Ufbauer sonhou, quando jovem, que estava caindo de um muro alto, e ao acordar, viu que a armação da cama desabara e ele realmente caíra no chão. Gregory relata que, certa vez, quando estava com os pés num saco de água quente, sonhou ter subido até o cume do Monte Etna, onde o chão estava insuportavelmente quente. Outro homem, que dormia com um cataplasma quente na cabeça, sonhou que estava sendo escalpelado por um bando de peles vermelhas, enquanto um terceiro, que estava vestindo uma camisa de dormir úmida, imaginou que estava sendo arrastado por uma correnteza. Um repentino ataque de gota durante o sono levou um paciente a acreditar que estava nas mãos da Inquisição e sendo torturado no cavalete, Macnese, 1835, p40, ponto. O argumento baseado na semelhança entre o estímulo e o conteúdo do sonho se fortalece quando é possível transmitir deliberadamente um estímulo sensorial à pessoa adormecida e nela produzir um sonho correspondente àquele estímulo. De acordo com Macnese, L'Occit, citado por Dixon, 1855, p. 529, experimentos dessa natureza já foram feitos por Giroud Busarengues. Ele deixara o joelho descoberto e sonhou que estava viajando de noite numa diligência. A esse respeito, ele observa que os viajantes por certo estão cientes de como os joelhos ficam frios à noite num coche. Noutra ocasião, ele deixou descoberta a parte posterior da cabeça e sonhou que estava participando de uma cerimônia religiosa ao ar livre. Cabe explicar que, no país onde morava, era costume manter sempre a cabeça coberta, exceto em circunstâncias como essas. Mauri, 1878, apresenta algumas novas observações sobre sonhos produzidos nele mesmo. Diversos outros experimentos foram mal sucedidos. Um, alguém fez cócegas em seus lábios e na ponta do nariz com uma pena. Ele sonhou com uma forma medonha de tortura, uma máscara de piche era colocada em seu rosto e depois puxada, arrancando-lhe a pele. Dois, alguém afiou uma tesoura num alicate. Ele ouviu o repicar de sinos, seguido por sinais de alarme, e se viu de volta aos dias de junho de 1848. Três, deram-lhe água de colônia para cheirar. Ele se viu no Cairo, na loja de Orra Maria Farina. Seguiram-se algumas aventuras absurdas que ele não soube reproduzir. Quatro, beliscaram-lhe levemente o pescoço. Ele sonhou que lhe aplicavam um emplastro de mostarda e pensou no médico que o tratara quando criança. Cinco, aproximaram um ferro quente de seu rosto. Sonhou que os choufars doze haviam penetrado na casa e forçavam seus moradores a dar-lhes dinheiro, enfiando-lhes os pés em braseiros. Apareceu então a duqueça de Abrantes, de quem ele era secretário no sonho. Seis, pingaram uma gota d'água em sua testa. Ele estava na Itália, suava violentamente e bebia vinho branco de orvieto. Sete, fez-se com que a luz de uma vela brilhasse repetidamente sobre ele através de uma folha de papel vermelho. Sonhou com o tempo e com o calor, e se viu novamente numa tempestade que enfrentara no canal da mancha. Outras tentativas de produzir sonhos experimentalmente foram relatadas por Herve de Saint-Denis, Weigand, 1893, e outros. Muitos autores tecerão comentários sobre a notável facilidade com que os sonhos conseguem inserir uma impressão súbita vinda do mundo dos sentidos em sua própria estrutura, de modo que esta surge sob a aparência de uma catástrofe previamente preparada a que se chegou gradativamente, Hildebrandt, 1875. Em minha juventude, prossegue esse autor, eu costumava usar um despertador para me levantar regularmente numa determinada hora. Por centenas de vezes deve ter acontecido de o ruído produzido por esse instrumento se enquadrar num sonho aparentemente longo e complexo, como se todo o sonho tivesse se encaminhado para aquele evento e tivesse alcançado seu fim apropriado no que era um clímax logicamente indispensável. Citarei três desses sonhos com despertadores um pouco mais adiante, num outro contexto. Volkert, 1875, P108 e seguinte, escreve, um compositor, certa feita, sonhou que estava dando uma aula e tentando esclarecer determinado ponto a seus alunos. Quando acabou de fazê-lo, voltou-se para um dos meninos e perguntou-lhe se havia entendido. Este respondeu-lhe aos gritos, como um possesso, Odiei! Oh, sim, ponto! Ele começou a repreender o menino asperamente por estar gritando, mas toda a classe irrompeu em gritos, primeiro de Orja, depois de Orju, e finalmente de Feuérgio. Neste ponto ele foi despertado por gritos reais de Feuérgio, na rua. Garnier, 1872, conta como Napoleão e foi despertado pela explosão de uma bomba enquanto dormia em sua carruagem. Sonhou que estava novamente atravessando o tagliamento sob o bombardeio austríaco, e por fim, sobressaltado, acordou gritando, Estamos perdidos! Um sonho de Mauri, 1878, P. 161, tornou-se famoso. Estava doente e de cama em seu quarto, com a mãe sentada a seu lado, e sonhou que estava no reinado do terror. Após testemunhar diversas cenas pavorosas de assassinato, foi finalmente levado perante o tribunal revolucionário. Lá viu Rubes Pierre, Marat, Fouker Tivili e o resto dos soturnos heróis daqueles dias terríveis. Foi interrogado por eles, e depois de alguns incidentes que não guardou na memória, foi condenado e conduzido ao local de execução, cercado por uma multidão enorme. Subiu ao cadafalso e foi amarrado à prancha pelo carrasco. A guilhotina estava preparada e a lâmina desceu. Ele sentiu a cabeça sendo separada do corpo, acordou com extrema angústia e viu que a cabeceira da cama caíra e lhe atingirá as vértebras cervicais, tal como a lâmina da guilhotina as teria realmente atingido. Esse sonho constituiu a base de um interessante debate entre L. e Lorraine, 1894, e Eger, 1895, na Review Philosophique. A questão levantada foi se e como era possível que alguém, ao sonhar, comprime-se tal quantidade de material aparentemente superabundante, no curto período transcorrido entre a percepção do estímulo perturbador e o despertar. Os exemplos dessa natureza dão a impressão de que, de todas as fontes dos sonhos, as mais bem confirmadas são os estímulos sensoriais objetivos durante o sono. Além disso, eles constituem rigorosamente as únicas fontes levadas em conta pelos leigos. Quando se pergunta a um homem culto, que não esteja familiarizado com a literatura dos sonhos, como é que estes surgem, ele responde infalivelmente com uma referência a algum exemplo de seu conhecimento em que um sonho tenha sido explicado por um estímulo sensorial objetivo descoberto após o despertar. A investigação científica, contudo, não pode parar aí. Ela encontra uma oportunidade de formular outras perguntas no fato observado de que o estímulo que incide sobre os sentidos durante o sono não aparece no sonho em sua forma real, mas é substituído por outra imagem que, de algum modo, está relacionada com ele. Todavia, a relação que liga o estímulo do sonho ao sonho que dele resulta é, para citarmos as palavras de Mauri, 1853, P72, Uniafinitech Elconque, mais que en este Paz e Unique Exclusive. Consideremos, a esse respeito, três dos sonhos de Hildebrandt com Despertadores, 1875, P37 e seguinte. As questões que eles levantam é porque o mesmo estímulo teria provocado três sonhos tão diferentes e porque teria provocado estes e não outros. Sonhei, então, que, numa manhã de primavera, eu estava passeando pelos campos verdejantes quando cheguei a uma aldeia vizinha, onde vi os aldeões em seus melhores trajes, com livros de rinos debaixo do braço, afluindo para a igreja em bandos. Claro! Era domingo, e o serviço religioso matutino logo estaria começando. Resolvi participar dele, mas primeiro, como estava sentindo calor por causa da caminhada, fui até o cemitério que circundava a igreja para me refrescar. Enquanto lia algumas das inscrições das lápides, ouvi o cineiro subindo para a torre da igreja e, no alto dela, vi então o sino do vilarejo, que logo daria o sinal para o começo das preques. Por um bom tempo, lá ficou imóvel, e depois começou a balançar, e de repente seu repicar passou a soar de maneira nítida e penetrante, tão nítida e penetrante que pôs termo a meu sono. Mas o que estava tocando era meu despertador. Eis aqui outro exemplo. Fazia um dia claro de inverno e as ruas estavam cobertas por uma espessa camada de neve. Eu havia concordado em participar de um grupo para um passeio de trenó, mas tive de esperar muito tempo antes de chegar a notícia de que o trenó se achava à porta. Seguiram-se então os preparativos para entrar o tapete de pele foi estendido, ajeitou-se o agasalho para os pés, e finalmente ocupei meu lugar. Mas, ainda assim, o momento da partida foi retardado, até que um puxão nas rédeas deu aos cavalos, que esperavam, o sinal da partida. Eles partiram e, com uma violenta sacudidela, os pequenos guisos do trenó começaram a produzir seu conhecido tilintar com tal violência, de fato, que num instante se rompeu a fina teia de meu sonho. É, mais uma vez, era apenas o sonho estridente do despertador. E agora um terceiro exemplo. Eu olhava para uma copeira que ia levando várias dozeias de pratos empilhados, andando pelo corredor que dava para a sala de jantar. A pilha de louça em seus braços me pareceu prestes a perder o equilíbrio. Cuidado, exclamei, senão você vai deixar cair tudo. Seguiu-se, como de praxe, a inevitável resposta, ela estava acostumada àquele tipo de trabalho, e assim por diante. Entre mentes, meu olhar ansioso seguia a figura que avançava. E então justamente como eu esperava ela tropeçou na soleira da porta, a frágil louça escapuliu e, com um enorme estrondo, espatifou-se em mil pedaços no chão. Mas o barulho prosseguia sem cessar, e logo já não parecia ser o estrondoso retinir da louça se quebrando, começou a se transformar no som de uma campainha e essa campainha, como agora percebia meu eu desperto, era apenas o despertador cumprindo o seu dever. A questão de por que a mente confunde a natureza dos estímulos sensoriais objetivos nos sonhos recebe quase a mesma resposta de Strumpel, 1877, e de WNDT, 1874, P659, Uma impressão sensorial é reconhecida por nós e corretamente interpretada isto é, é situada no grupo de lembranças aqui, de acordo com as nossas experiências anteriores, ela pertence, contanto que a impressão seja suficientemente forte, nítida e duradoura, e contanto que tenhamos tempo suficiente a nosso dispor para considerar o assunto. Se essas condições não forem satisfeitas, confundiremos o objeto que é a fonte da impressão, formaremos uma ilusão sobre ele. Se alguém fizer uma caminhada pelo campo e tiver uma percepção indefinida de um objeto distante, poderá a princípio pensar que se trata de um cavalo. Olhando mais de perto, poderá ser levado a interpretá-lo como uma vaca deitada, e a imagem poderá finalmente transformar-se em definitivo num grupo de pessoas sentadas no chão. As impressões de estímulos exteriores recebidas pela mente durante o sono são de natureza similarmente vaga, e a partir delas a mente cria ilusões, visto que um número maior ou menor de imagens mnêmicas é despertado pela impressão, e é através destas que ela adquire seu valor psíquico. De qual dos numerosos grupos de lembranças em questão as imagens correlatas serão despertadas, e qual das possíveis conexões associativas será por conseguinte posta em ação também essas questões, segundo a teoria de Strumpel, são indetermináveis e ficam, por assim dizer, abertas à decisão arbitrária da mente. Nesta altura, defronta-se-nos uma escolha entre duas alternativas. Podemos admitir como um fato que é impossível levar adiante a investigação das leis que regem a formação dos sonhos, e podemos, consequentemente, deixar de inquirir se haverá ou não outros determinantes que regem a interpretação atribuída por aquele que sonha a ilusão evocada pela impressão sensorial. Ou, por outro lado, podemos suspeitar que o estímulo sensorial que atinge o sujeito adormecido desempenha apenas um modesto papel na geração de seu sonho, e que outros fatores determinam a escolha das imagens mnêmicas que nele serão despertadas. De fato, se examinarmos os sonhos experimentalmente produzidos de Mauri, que relatei com tal riqueza de detalhes exatamente por esse motivo, seremos tentados a dizer que o experimento, de fato, explica a origem de apenas um elemento dos sonhos, o restante de seu conteúdo parece autônomo demais e excessivamente definido em seus detalhes para ser explicável apenas pela necessidade de se ajustar ao elemento experimentalmente introduzido de fora. De fato, começa-se a ter dúvidas de que a teoria das ilusões e o poder das impressões objetivas deem forma aos sonhos, quando se verifica que essas impressões, por vezes, estão sujeitas às mais peculiares e exageradas interpretações nos sonhos. Assim, Simon, 1888, relata-nos um sonho no qual via algumas figuras gigantescas sentadas à mesa, e ouvia distintamente o pavoroso som do estalido produzido pelo fechamento de suas mandíbulas ao mastigarem. Quando despertou, ouviu o barulho dos quescos de um cavalo que passava a galope por sua janela. O ruído feito pelos quescos do cavalo talvez tenha sugerido ideias provenientes de um grupo de lembranças ligadas a viagens de Gulliver os gigantes de Brobding Nagu e o virtuoso Wins, se é que posso arriscar uma interpretação sem a ajuda do autor do sonho. Não será provável, portanto, que a escolha de um grupo tão inusitado de lembranças como esse tenha sido facilitada por motivos outros que não apenas o estímulo objetivo. Dois estímulos sensoriais internos, subjetivos. Apesar de quaisquer objeções em contrário, é forçoso admitir que o papel desempenhado na causação dos sonhos pelas excitações sensoriais objetivas durante o sono permanece indiscutível. E se, por sua natureza e frequência, esses estímulos parecem insuficientes para explicar todas as imagens oníricas, somos incentivados a buscar outras fontes de sonhos análogas a eles em seu funcionamento. Não sei dizer quando despontou pela primeira vez a ideia de se levarem em conta as excitações internas, subjetivas, dos órgãos dos sentidos, juntamente com os estímulos sensoriais externos. É fato, porém, que isso se dá, mais ou menos explicitamente, em todas as discussões mais recentes da etiologia dos sonhos. Um papel essencial é também desempenhado, creio eu, escreve WNDT, 1874, P657, na produção das ilusões que ocorrem nos sonhos, pelas sensações visuais e auditivas subjetivas que nos são familiares, no estado de vigília, como as áreas amorfas de luminosidade que se tornam visíveis para nós quando o nosso campo visual é obscurecido, como o tinido ou o zumbido nos ouvidos, e assim por diante. Especialmente importantes entre elas são as excitações subjetivas da retina. É dessa forma que se deve explicar a notável tendência dos sonhos de fazerem surgir diante dos olhos objetos semelhantes ou idênticos, em grande número. Vemos diante de nós inúmeros pássaros, borboletas, peixes, contas coloridas, flores etc. Aqui, a poeira luminosa no campo obscurecido da visão assume uma forma fantástica, e os numerosos pontos de que ela se compõe são incorporados ao sonho como um número equivalente de imagens separadas, e estas, em vista de sua mobilidade, são consideradas objetos móveis. Isso também constitui, sem dúvida, a base da grande predileção demonstrada pelos sonhos por toda espécie de figuras de animais, pois a imensa variedade de tais formas pode se ajustar facilmente à forma específica assumida pelas imagens luminosas subjetivas. Como fontes de imagens oníricas, as excitações sensoriais subjetivas possuem a vantagem óbvia de não dependerem, como as objetivas, de circunstâncias fortuitas externas. Estão à mão, como se poderia dizer, sempre que delas se necessita como explicação. Mas estão em desvantagem, comparadas aos estímulos sensoriais objetivos, visto que seu papel na instigação de um sonho é pouco ou nada acessível à confirmação através da observação e da experimentação. A principal prova em favor do poder de instigação de sonhos das excitações sensoriais subjetivas é fornecida pelo que se conhece como alucinações hipnagógicas, ou, para empregar a expressão de Johannes Miller, 1826, Fenômenos Visuais Imaginativos. Estes consistem em imagens, com frequência muito nítidas e rapidamente mutáveis, que tendem a surgir de forma bastante habitual em algumas pessoas durante o período do adormecimento, e também podem persistir por algum tempo depois de os olhos se abrirem. Mauri, que era altamente sujeito a elas, procedeu a seu exame exaustivo e defende, como fez Miller antes dele, a ligação e mesmo a identidade delas com as imagens oníricas. Para produzí-las, diz ele, Mauri, 1878, p. 59 e seguinte, faz-se necessária certa dose de passividade mental, um relaxamento do esforço de atenção. No entanto, basta cair num estado letárgico desse tipo por apenas um segundo, contanto que se tenha a necessária predisposição, para que se experimente uma alucinação hipnagógica. Depois disso, é possível que se acorde novamente, e o processo pode se repetir várias vezes até que afinal se adormeça. Mauri verificou que, quando por acaso voltava a acordar após um intervalo não muito longo, ele conseguia detectar em seu sonho as mesmas imagens que lhe haviam flutuado diante dos olhos como alucinações hipnagógicas antes de adormecer, e Bidem, p. 134 e seguinte. Foi o que ocorreu, em certa ocasião, com diversas figuras grotescas, de feições contorcidas e estranhas coafiúrs, que o importunaram com extrema persistência enquanto ele adormecia e com as quais se lembrou de ter sonhado depois de acordar. De outra feita, quando sentia fome, por ter entrado num regime frugal, teve uma visão hipnagógica de um prato e de uma mão a segurar um garfo, que se servia da comida do prato. No sonho seguinte, estava sentado a uma mesa farta e ouvia o barulho feito com os garfos pelas pessoas que jantavam. Ainda numa outra ocasião, quando foi dormir com os olhos irritados e doloridos, teve uma alucinação hipnagógica com alguns sinais microscopicamente pequenos, que só pôde decifrar um a um, com extrema dificuldade, despertou uma hora depois e se lembrou de um sonho em que havia um livro impresso com tipos muito pequenos, que ele lia com grande esforço. Alucinações auditivas de palavras, nomes e assim por diante também podem ocorrer hipnagogicamente, da mesma forma que as imagens visuais, e serem tão repetidas num sonho tal como uma ouvertir e anuncia os temas principais que ouvir-se-ão numa ópera. Um observador mais recente das alucinações hipnagógicas, Getram Blewled, 1892, seguiu a mesma linha de Miller e Mauri. Depois de praticar um pouco, tornou-se capaz de se acordar repentinamente, sem abrir os olhos, dois a cinco minutos após haver adormecido gradualmente. Assim, teve oportunidade de comparar as sensações retinianas que acabavam de desaparecer com as imagens oníricas que lhe persistiam na memória. Declara ele que foi possível, em todos os casos, reconhecer uma relação interna entre as duas, pois os pontos e as linhas luminosos da luz e diorretínica proporcionavam, por assim dizer, um contorno ou diagrama das figuras mentalmente percebidas no sonho. Por exemplo, uma disposição dos pontos luminosos da retina em linhas paralelas correspondeu a um sonho em que ele vira, claramente dispostas diante de si, algumas linhas de matéria impressa que estava lendo. Ou, para empregar suas próprias palavras, a página nitidamente impressa que eu estava lendo no sonho evaneceu-se num objeto que se afigurou, perante minha consciência de vigília, como um trecho de uma página impressa real, vista através de um orifício oval num pedaço de papel, a uma distância grande demais para que se pudesse distinguir mais do que um fragmento ocasional de uma palavra, e, mesmo assim, indistintamente. Led é de opinião, embora não subestime o papel desempenhado nesse fenômeno pelos fatores centrais cerebrais, que é difícil ocorrer um único sonho visual sem que haja participação de material fornecido pela excitação retiniana e intra-aquilar. Isso se aplica especialmente aos sonhos que ocorrem logo depois de alguém adormecer num quarto escuro, ao passo que a fonte de estímulo para os sonhos que ocorrem de manhã, pouco antes do despertar, é a luz objetiva que penetra nos olhos num quarto que se vai clareando. A natureza mutável, e perpetuamente alternante, da excitação da luz e diorretínica corresponde precisamente à sucessão de imagens em constante movimento que nos é mostrada por nossos sonhos. Ninguém que dê importância a essas observações de leda há de subestimar o papel desempenhado nos sonhos por essas fontes subjetivas de estimulação, pois, como sabemos, as imagens visuais constituem o principal componente de nossos sonhos. As contribuições dos outros sentidos, salvo o da audição, são intermitentes e de menor importância. A natureza mutação dos sentidos, salvo o da audição, salvo o tomo, casal da audição, os sonhos que ocorrem os seus sonhos. e desculpa, de barra e de barra, e desculpa. A CIDADE NO BRASIL